Fala galera, Evandro Fuzaro, aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos que vocês estejam maravilhosamente bem, nesse que é o dia o que? O dia o que? Mais canônico da sua semana, aqui o acaso não existe, tudo que surge nesse vídeo se torna realidade Graças a quem? São Canelas, santo do canonizador, tocou, canonizou, é isso Quer mandar suas perguntinhas pra aparecer aqui no vídeo? É bem simples, link tá aqui na descrição, clicou, deixou sua pergunta e vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas Essa é a pergunta aqui do The Lonelys Games, além da grande frota, quem mais você acha que vai participar do evento final junto dos chapéus de palha? O evento final, eu creio que se refere a guerra final, e eu acho que vamos ter uma participação do mundo inteiro Sim, principalmente dessas raças que estão separadas, então vamos ter gigantes, vamos ter homens peixes Talvez tenhamos até mesmo a tribo dos Long Arms e Long Legs, que é uma coisa que não discutimos muito Mas eles já estão em guerra há mais de mil anos ou oitocentos anos Mais ou menos mil anos em guerra, não sabemos o motivo dessa tribo ser separada Inclusive, eles são inspirados em um yokai do Japão Onde tinha dois bonequinhos, um de perna longa e um de braço comprido E um andava em cima do outro, então eles eram um só, muito legal isso né O Oda trouxe aqui pra série, só que separou eles por alguma guerra Ih, você nem perguntou isso, mas eu tô respondendo Eu acho que vai ter todas essas grandes raças se unindo em uma única peça Então vamos ter revolucionários, vamos ter Shanks, talvez alguns piratas Eu adoraria ver o Katakuri liderando a frota da Binimon Porque teve aquela conversa meio estranha de que ele seria o novo capitão dos Piratas Doce Não sabemos o desfecho ainda da Mama Katakuri pode acabar se unindo, também seria muito interessante Povo deu ano, então vai ser realmente uma grande guerra mundial que vamos ter aí Walery Araújo Seria Sanji uma tentativa, assim como seus irmãos The Judge Recriar as armas ancestrais em formato humano? Armas ancestrais, não, eu acho que já é um pouquinho demais Mas que ele tentou recriar aspectos de outras raças Eu creio que é o caminho mais lógico Se você for pegar cada um dos irmãos, eles tem um tipo de poder Então um é fogo, o outro é eletricidade, tem o veneno Ele pode ter pego isso inclusive de habilidades inerentes de raças Como os Minks, que conseguem fazer o eletro, o choque Então você tem as chamas dos Lunarianos E o exoesqueleto parece bastante com o que vimos lá com o King Eu acho que ele tentou realmente replicar algumas dessas raças E obviamente tirar as emoções Mas armas ancestrais, não Talvez o mais próximo que vejamos de uma réplica de arma ancestral É Mother Flame do Dr. Vegapunk Que talvez nem foi criado com o propósito de arma ancestral Mas, quem garante que as armas ancestrais também foram criadas com esses propósitos? Eu acho que não, eu acho que não são armas Talvez sejam ferramentas de criação E depende de quem utiliza Mas Sanji e seus irmãos certamente não tem a ver com as armas em si A The Pinheiro 1614 Você já parou pra pensar que aquela pequena ilha que aparece na capa do volume 1 do mangá Pode ser Lough Tale? Essa não poderia ser um tipo de coisa que o Oda adora fazer? Tem uma entrevista do Oda com seu editor Onde é dito que Lough Tale nunca foi representada no mangá Mesmo aquele reino antigo que aparece com o professor Clover Que temos aquela imagem com umas espirais Aquilo também foi só o engodo Foi só pra você achar que aquilo ali era realmente daquele formato Então, uma informação do próprio autor que Lough Tale nunca foi colocada no papel Sempre com silhueta E silhueta não sabe, né galera? Não dá pra confiar em silhueta Lembra aí dos cavaleiros sagrados? Todo mundo vendo Shanks ali no centro Aí surge o Garlin com aquela cabeçona de lua feia Não dá pra confiar em silhueta Inclusive, eu recomendo vocês Olhem o capítulo 967 É o capítulo que eu mais li na minha vida Sério, eu sempre volto nesse capítulo Que é a jornada do Roger Meu capítulo favorito, inclusive Se você for olhar quando o Roger chega em Lough Tale O Roger fez questão de manter os quadros O fundo todo branco Pra não dar qualquer tipo de dica do que tinha lá Reparem, olhem lá pra você ver Todos os outros quadros tem um fundinho e tal Mas quando o Roger chega, encontra o tesouro e ri O fundo em si é todo branco Pra não ter qualquer tipo de dica Então Lough Tale nunca foi desenhada Esqueçam essas silhuetas por trás da neblina Jesse Lourenço A possibilidade de Lough Tale não ser o nome original da ilha Acredito que o nome nele possa ser Left Whale Ou algo parecido Levando em consideração o foco que as baleias tem na história Muito legal, né? Certamente Lough Tale não é o nome original dessa ilha Quem sabe o nome? Professor Clover Mas infelizmente acabou sendo morto pelo governo mundial Lough Tale é o nome que foi dado por Roger Um conto do riso Qual o nome, então, dessa ilha Que, né, combinamos que pode ser o reino antigo De repente são coisas separadas Mas faz sentido ser a mesma coisa Qual pode ser o nome? Eu gosto dessa coisa de baleia Eu já fiz um vídeo, inclusive De que Lough Tale poderia estar dentro de uma grande baleia Aquela árvore baleia lá em Zunisha É muito estranha Convenhamos, galera E você tem aquela cena muito misteriosa Do Roger e do Oden E posteriormente do Lough do Bomonosuke Escutando algo grande Quando eles estão em Zunisha Ali é a voz de todas as coisas funcionando E eles presentem algo muito grandioso ali Pode ser o elefante Zunisha? Claro, faz total sentido Inclusive que é o Zunisha Mas é o único lugar que acontece isso Onde tem a árvore baleia Próximo desse lugar E você tem também cenas com os reis do mar Que são enormes São vários E não tem aquela coisa muito parecida Eles ficando chocados com algo grandioso Chegando perto deles E eles também usaram a voz de todas as coisas Então a coisa da baleia em si Faz bastante sentido Quem sabe Lough Tale está dentro de uma grande baleia Por que não? Temos Labun Lembra do Labun? Lá no começo Que foi construído uma casinha dentro dela Dentro do estômago do Labun Tem uma casinha Quem sabe não é um prenúncio De que uma enorme baleia Do tamanho colossal de Zunisha Não abriga essa ilha atualmente E por isso ninguém consegue encontrar Agora o nome da ilha em si pode ser vários Vários tipos de nomes Éden vem combinando bastante atualmente Com essas coisas meio bíblicas Que vem surgindo Por que não ser um reino chamado Éden? Onde as coisas foram se separando Nasceram, surgiram Você tem Lili, né? Que é de Lilith Adão, Eva Por que não? Eu chutei do nada isso aí Se eu acertar Você viu aqui primeiro Caiô Sagáfer Quais pessoas no mundo Você acha que sabem Sobre a existência de Imusama? Bom, atualmente o Apou O Dragon Ivankov Sabo Essas pessoas Dali de dentro Antes dessas pessoas também descobrirem Eu acho que ninguém sabia Da existência de Imusama Porque o nome Imunerona Não é um segredo pro mundo Você tem o Gênesis O livro Que conta a fundação do governo mundial Que isso deve ter sido difundido Por todo mundo E por isso que é chamado De criador do mundo Então o nome Imunerona Ele não é um segredo pro mundo O grande segredo É essa figura Continuar viva Desde o século perdido Então eu acho que somente O Gorosei Deveria saber Da existência deles Nem mesmo os Cavaleiros Sagrados Ou os outros Nobres Conhecem Até porque Imagina o São Charles da vida Conhecendo Imu E acabar abrindo a boca E acabar vazando isso E isso pode acabar Abalando o mundo De alguma forma Somente o Gorosei Quase com toda certeza Se eu for agora Pro lado mais teórico Garp Sengoku Eles estão na marinha Mas parecem estar tentando Mudar algumas coisas De dentro pra fora Eles acreditam Na justiça O Dragon Eu achei que o Dragon Sabia muita coisa Também sobre o mundo Mas ele pareceu até chocado Ao saber sobre o nome De Imunerona Talvez ele nem sabia Sobre a existência Dessa grande figura Que ele combate Há mais de 25 anos Poucos personagens Realmente devem ter Conhecimento Barba Negra Talvez Barba Negra É um estudioso E tanto Por enquanto Eu acho que somente O Gorosei Tinha essa informação E agora Ela começa a se espalhar Com o Sabo E o Apou Presenciando essa figura Sentando no trono vazio Mr. Kailun Dominos Sempre foi muito discutido Sobre escala de poder Em 1P Se atualmente Oda tem escalado A nível de destruição De ilhas inteiras Você acha que Oda Vai continuar subindo A níveis de poder Ou estamos chegando No ápice Estamos atualmente No nível de poder O Gorosei Qual o próximo nível De poder O 1P Se tem uma dificuldade Realmente com escalas De poder Muito grande Por quê? Porque as lutas São em ilhas Peguem o Barba Branca O cara que poderia Destruir o mundo inteiro Ele conseguia usar O poder todo Não conseguia Senão ele morreria Aí ele a engolir Ele acaba morrendo Afogado também Então tem esse problema Das lutas serem Em ilhas E a escala Acaba ficando Um pouquinho Reduzida Mas o Oda Ele é muito inteligente De levar a luta Para outros patamares Como o Luffy E Kaido Que eu achei bastante inteligente A luta deles Ser inteiramente no céu O Luffy fez um punho Do tamanho de uma ilha Então Ele vai ter que achar Algumas saídas Para realmente Aumentar Essa escala de poder E eu acho que ela vai Aumentar bastante ainda Eu duvido Que Luffy Nika Gear 5 Lutou com Rob Luth Não dá Não dá né galera Tancou Rob Luth Vai lutar com o mesmo poder Ali com o Emusama Já era Está defasado Esse Gear 5 Vai ter que vir Uma coisa nova E o Gear 5 Já é forte Derrubou o Kaido Então A escala de poder Vai continuar Aumentando sim Mas o que a gente Deve se perguntar É qual campo de batalha Vai aguentar Esses níveis de poder Temos que conhecer Um pouquinho mais Sobre o Haki Já vimos o que o Shanks Faz ali Que é um absurdo total Pode ter os níveis Mais avançados Principalmente Do Haki do Rei Que só temos o revestimento Que é uma combinação E as frutas Ainda precisam De uma liberação Total Despertar Como Logia Que nem presenciamos Ainda o que realmente Pode fazer Então Sim A escala Vai aumentar Depois do nível Gorosei Vamos ter O nível Bug De poder Tá bom Bito Chuyo Qual a chance De personagens Como Enel Bonchan Jin E o próprio Do Flamingo Voltarem para a história Não precisa ter Grande relevância Na trama Só voltando as telas Que saudades Do Bon Clay Bom Tem a Cross Guild Que pode acabar Abraçando Essas figuras Apesar que eu duvido Que Do Flamingo E Anel Ficariam sob o comando Do Bug Agora assim Desses personagens O que eu mais vejo Dificuldade de um retorno É sem dúvidas Do Doff Eu acho que ele já Cumpriu seu papel Soltou as bombas De informação dele Tá lá preso Talvez se os Cavaleiros Sagrados Realmente Cumprissem O que ele veio Falar Os assassinos já chegaram Para me matar De quem ele está falando Dos Cavaleiros Sagrados Porque ele é um ex-nobre mundial Seria um final interessante Para esse personagem Que eu acho que não tem Qualquer tipo de redenção O Enel O Enel por outro lado É bem legal Quando o Luffy Citou sobre o rei do mar azul Ele ficou interessado Sobre isso Então dá a entender Que depois que ele Fizesse a sua viagem A Ferverte A terra infinita A lua Ele voltaria para conquistar O mar azul E agora ele tem um exército Pronto E tem aquela tecnologia Da lua Que é bem similar Ao que eu acho Que vamos encontrar No reino antigo A eletricidade dele É a energia Que o Vegapunk procura Eu acho que não Não é eletricidade É um outro tipo de energia Como ele mesmo disse Está em todo lugar Talvez a luz do sol Talvez essa energia espiral Que tiramos do nada Isso aí Nem foi citada Energia espiral Mas já apareceu Num SBS Dizendo que essa energia Que faz o mundo girar Então o Enel Ele pode acabar voltando E seria muito legal Sabe o que o Enel fazer? Teve uma teoria Que surgiu aqui no SBS Que eu achei muito legal Que as areias de Arabás Talvez escondiam Aqueles diversos robôs Do reino antigo Aquele que subiu A Red Line Que está de posse Do Vegapunk Que garante Que não tem um monte Enterrado Lá embaixo Do castelo de Alubarma O Enel poderia voltar E energizar Todos esses robôs Olha que legal que seria Se juntando a guerra Se tornando relevante Novamente Não para os nossos protagonistas Mas botando mais lenha Na fogueira Então o Enel pode voltar Com toda certeza O Jin Esse eu torço muito Para voltar Inclusive eu achei Que ele ia voltar Em One Essa tambinei O Enel O filho do Kaido Não apareceu De novo Mas o Jin Podia se tornar Relevante Quem sabe Na Cross Guild Seria bem legal Se ele fizesse O seu retorno Ter essa promessa Feita com o Sanji Espero que o Oda Não esqueça Esse personagem Bon Clay Como é que fica O Bon Clay Esse é mais difícil Anteriormente eu tinha A ideia de que Quando saem as notícias Da Reverie Ou o Sabo Ia para a prisão Ou a Boa Hancock Ia para a prisão Teria um resgate E ali o Bon Clay Escaparia Mas parece que Ninguém foi para a prisão Talvez o Iville Por que não? O Iville É nosso escape Agora o Iville Foi capturado Pelo Aramaki Talvez o Marco Chega lá Destrói o Impel E o Bon Clay Acaba fugindo Bon Clay Eu acho que vai Voltar sim Para a guerra final Com toda certeza Mas ele vai mais Para o lado Do Luffy Apesar que tem o Crocodile Na Cross Guild Todo mundo pode ser Abraçado pela Cross Guild Agora Eu acho que o mais difícil De todos Sem dúvidas É o do Flamingo E o Jin vai voltar Filho do Kaido Confirmado Vamos lá O Fon J Marlon Gostaria de saber Se as nomenclaturas De Akuma no Mi Se algumas delas Revelam sua origem Por isso Que algumas podem ter Sido alteradas Pelo governo mundial Ou é Será que é uma escolha Do Oda Por exemplo A Kira Kira no Mi Fruta do Diamante Seu nome em si Não significa Diamante O termo Kira No dialeto japonês Se refere a coisas Que brilham Ou reluzência Por isso Eu imagino que o Oda Romantizou ela Contando sobre o surgimento Das Akuma no Mi Sua pergunta é bem grande Mas dá pra responder Ela a partir desse ponto Os nomes das frutas Não necessariamente Combinam com os poderes dela Por que? Os nomes de Akuma no Mi São geralmente Onomatopeias Os sons Que cada uma Dessas coisas faz Mera Mera no Mi Mera não é fogo Mas mera É o som usado Para o creptar Das chamas Você tem a Rie Rie no Mi A fruta do frio Que curiosamente Faz gelo Entendeu? Então geralmente O Oda Ele pega os sons Desses elementos Dessas coisas E coloca No seu nome Na sua nomenclatura A única fruta Que não tem isso Olha que curioso Yami Yami No Mi Fruta da escuridão Por que? Qual o som da escuridão? Não tem né? Então é a única fruta Que não segue Esse padrão Como você disse Aqui A kira Luz Brilho Por que? Diamante É reluzente Eu acho muito legal Essa coisa da Yami Yami No Mi Não ter Será que tem algum mistério A mais? É uma fruta Escondida É uma Zoan mítica Do hipopótamo De três cabelos Hipopótamo Cerberus Essa fruta Zoan mítica Do barba E se for o final Não Não vai ser Tomara que não Esquece São Canelas Não canoniza isso Pelo amor de Deus Chegar no final Barba Negra Virar um hipopótamo Eu quebro a tela Da minha TV Quando tiver assistindo o anime Olha lá Vinícius Vieira A teoria dele É que o Barba Negra Tem a mesma dupla Personalidade Que o Cavendish Quando o Barba Negra Dorme A outra personalidade dele Acorda Sendo muito mais forte Que ele Foi assim Que ele feriu o Shanks Os dois estavam lutando E a segunda personalidade Do Barba Negra Acordou e feriu ele Por surpreendendo Mesmo estando atento E acredito que o Zbeck Tinha a mesma condição Essa coisa do Barba Negra Eu acho muito legal E é mais interessante Ainda trazer o conceito De Cavendish E Hakuba Eu estou total com isso Que o Barba Negra Ele tem mais de uma personalidade E com isso O Shanks Mesmo usando o Haki De observação Ele não consegue sentir A presença do Barba Negra Para onde ele vai Nem com o Haki De visão futura Porque são Uma, duas ou três Personalidades Fazendo coisas diferentes Ao mesmo tempo Isso confundiu O Shanks E naquela época Mesmo garoto Ele já tinha Haki De observação Com toda certeza Ele já era forte Para caramba Agora o conceito De Hakuba Por que o Ode introduziu Esse personagem? Será que é para trazer Algo a mais? Sempre tem aquela coisa Surgindo dos olhos De Hakuba Ser parecido com os olhos Com os olhos de Insama Com os olhos do Mihawk Com os olhos de Zunisha Da Big Mom Pode ter alguma conexão Esses olhos aí? Eu acho que não tem Tá bom? Como eu disse Big Mom surge com esse olho Barba Branca Zunisha É um olho para mostrar Mais intensidade Mas o que o Oda quis dizer Com Hakuba Será que isso aqui Não é uma personificação Do diabo Da fruta Que acabou encarnando Dentro Do Cavendish E o Barba Negra Poderia ter uma condição Muito semelhante O próprio demônio Da fruta Dentro dele Por isso que ele tem Essas personalidades Ser uma fruta Ambulante O Oda já disse Que o Sanji Poderia ser um Akuma No Mi Por conta da espiral Na sua sobrancelha Talvez Hakuba Que eu acho que é realmente Uma dupla personalidade Mas pode ser uma dica Porque o Oda Ele sempre vai construindo A sua série assim Chega um ponto De revelação da trama Que você fala Caramba Eu já vi isso daqui Há uns 300 capítulos atrás Olha o Oda Ele deixou uma migalha Aqui Um farelo De uma pista Do que poderia acontecer E Hakuba Combina muito bem Com essa coisa Do Barba Negra Tendo personalidades Dentes que mudam De lugar Torta Que ele gosta Bebida Que ele gosta E depois ele já não gosta De mais nada Então tem essas mudanças A fala Do Luffy Do Zoro Lá em Jaya Não dá pra ser esquecida Não era ele Eram eles É a tripulação Do Barba Negra Claro Quase com toda certeza É Mas É o Ampice Meus amigos Nada é deixado Por acaso Talvez Eles estivessem falando Das personalidades Do Barba Negra Ali presente O seu Hakuba O seu demônio interior Que estaria Tomando forma Naquele momento Então é muito curioso Eu gosto bastante disso E é isso Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Um salve especial Pra você que chegou até aqui O final desse vídeo E um pedido também especial Deixa a sua pergunta aí Pouquíssimas perguntas Tem mais perguntas Eu vou parar com o SBS Acho que esse aqui Vai ser o último Se não tiver mais pergunta Eu não vou fazer mais não É isso Até a próxima Valeu por assistir Fui E aí 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 Obrigado.